Olha, esse vídeo é um pouquinho diferente. Para comemorar os meus 40 anos, viemos até a cidade de Garopaba com este motorhome aqui da princesa Motorhomes, o Capitão, para passar um final de semana muito bacana em família. E agora eu vou apresentar um pouquinho do Capitão e depois um pouco mais da cidade, o que fizemos por aqui. Aqui fica a parte da cabine. Esse banco do carona aqui, ele vira para trás para poder aproveitar também essa parte da sala. Aqui é uma cama que cabem até duas pessoas. Aquela parte lá vem para cá, vira uma cama aqui. E também tem cinto para mais três pessoas aqui, e quatro pessoas podem ir nessa parte aqui. Aqui é a parte do fogão com duas bocas, a geladeirinha abastecida, a pia, e aqui cabem mais duas pessoas também. Tem vários armários aéreos aqui para poder colocar várias coisas também, bem servido, micro-ondas e aqui fica o banheiro. Tem do lado de cá uma pia e aqui também o chuveiro com clarabóia. O banheiro é cassete, então a gente tira lá pelo lado de fora. Aqui também tem um chuveirinho do lado de fora, se você vem da praia ou algum lugar com muita poeira. Ela também é equipada com mesa, cadeiras, e também essa parte de toldo aqui para criar uma área externa bem bacana. E bem fácil de montar, né? A parte aqui. Aqui é o porta-mala e já deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos lá! Então aqui tem um porta-mala bem grande, onde fica a parte do gás, e dá para deixar várias malas, várias coisas aqui interessantes. Também a parte de mangueira para você abastecer a van. E também vou mostrar lá do lado a parte elétrica. Do lado de cá temos também a parte elétrica, que é abastecida externamente. Como a gente está aqui no camping Lagoa Mar, a gente consegue abastecer externamente. A parte de água também, que é conectada aqui na parte de baixo. E do lado de cá o cassete, que a gente tira quando estiver cheio. Eu não vou tirar, mas é fácil, né? Você vai remover aqui e descartar aonde precisar os dejetos aí do banheiro. Aproveitamos a praia de Garopaba caminhando por essa área linda e provamos um pouco do que ela tem a oferecer. E, encerrando o dia, viemos aqui na frente do camping Lagoa Mar, com esse belo fim de tarde. Iniciamos nosso sábado com muito vento aqui em Garopaba. Saímos caminhando decididos a explorar mais dessa bela cidade, que, além de uma boa estrutura nas praias, também tem um belo lago, onde vários turistas e moradores aproveitam para passar o dia, para passear. É um lugar muito bonito. A poucos metros, chegamos na parte comercial da cidade, que conta com muitas lojas, restaurantes dos mais variados tipos, farmácias, mercados, padaria. Ou seja, tem tudo o que você precisa por aqui. Nossa caminhada nos levou novamente à beira da praia, aonde seguimos agora em direção à Vila dos Pescadores. Aqui pelo caminho é fácil perceber a cultura açoriana, com várias casas que ainda preservam este rico estilo em vários detalhes, e outras com um toque de modernidade, mas sempre mantendo este clima de tranquilidade e boas energias. No final da rua, chegamos em uma bela praça, onde muitas crianças aproveitam para brincar, e logo aqui na frente temos uma construção histórica de Garopaba. A igreja São Joaquim foi construída em 1830 e tornou-se o principal cartão postal da cidade. Com uma arquitetura barroca, seu estilo remete à época da armação baleeira. A igreja é o ponto final do centro histórico de Garopaba e possui uma vista privilegiada de toda essa orla. E olha, aqui no fundo podemos ver as dunas do Siriu, que visitaremos daqui a pouco. E claro que também contemplamos um pouco mais da beleza de toda essa região. E só teve um problema. Era tanto vento por aqui que, por alguns segundos, perdi o controle do drone que estava se arrastando para o lado. Mas consegui recuperar ele e ainda gravar esta bela imagem da igreja de São Joaquim. Chegamos novamente no Camping Lagoa Mar, que fica aqui do lado da praia. Esse camping possui uma área enorme de quase 60 mil metros quadrados. Foi fundado em 1979 por dois amigos e hoje conta com uma baita estrutura. Aqui temos um grande parquinho para a criançada. E além disso, existem no Camping outras áreas para entreter adolescentes e adultos. Também tem vários espaços para aqueles que querem fazer um bom churrasco. Inclusive com lateral fechada para evitar problemas com o vento. Outra parte importante é que existem vários banheiros bem estruturados por todo o camping e até apartamentos para locação. Agora, se você viaja com seu monto home ou trailer, aqui existem 100 boxes para estacionar, com pontos de luz de 220 watts, água e coleta de detritos individuais. Além disso, alguns boxes são de frente para o mar, com uma vista impressionante. E também são permitidos animaizinhos por aqui, tá? Aqui os espaços são bem organizados, ficando de um lado os motorhomes e trailers e do outro as barracas. A capacidade aqui é de aproximadamente 500 barracas, divididas em quadras com muita sombra, pontos de luz de 220 watts, pias para lavar a louça ou roupa, chopanas com fogões, coletivos, churrasqueiras, além de uma infraestrutura completa, oferecida pelo Lago Amar à disposição dos campistas de livre uso. Depois do almoço, o vento finalmente deu uma trégua e aproveitamos para conhecer mais a região. A 15 quilômetros do camping, temos a Praia da Gamboa, que possui um mirante para observar baleias francas, com os seus filhotes, de junho a novembro. E a 3 quilômetros do camping, ficam as durnas do Siriu, onde locamos uma sandboard por 25 reais. As dunas do Siriu são um dos lugares mais incríveis de Garopaba. O visual aqui é surreal. As dunas de areia parecem que não têm fim. Se você curte aventura, com certeza vai gostar. Esse é um lugar perfeito para fazer sandboard, descer as dunas em alta velocidade. Olha, é muito divertido. E para quem gosta de caminhar, também é demais, porque lá de cima a vista é simplesmente animal. Dá para ver o mar e toda a vegetação aqui ao redor. Passear por aqui foi uma experiência muito bacana. Garantiu diversão para toda a família. Garantiu diversão para a família. Pode parecer pouco, mas depois de uma hora já estávamos bem cansados de brincar nas dunas. Então, resolvemos voltar para devolver a sandboard e vimos algumas pessoas mais aventureiras descendo aqui do lado da rua. Aqui no Dunas Park e restaurante recarregamos as energias comendo um pastel e, como não encontramos Uber, resolvemos voltar caminhando a pé pelas praias no fim de tarde até chegarmos no camping. Quase chegando no camping, presenciamos o resultado do que parece ser um bom dia de pesca de tainha. E aqui, os pescadores estavam dividindo os peixes. Finalmente chegou o domingo e foi hora de levantar acampamento literalmente. Arrumamos as coisas no motorhome e fizemos o check-out aqui na recepção, já com saudade e com vontade de voltar em outro dia. Aqui partimos para casa e encerramos este vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu! Tchau!